Outra informação bem legal que tem aqui no painel, é que tem os grupos, que são os atalhos aqui acima, ó, primeiro grupo, segundo, terceiro, com opções de casa de botão, e também a função de pregar botão, e aqui as fontes de letra, e mais a memória, o que estiver salvo na memória. Vem aqui, se eu quiser seguir ali, alternando aqui os pontos, ó, um a um, eu consigo, de acordo com o grupo, que era o ponto decorativo, ó, aqui eu vou alternando, e pra selecionar, basta clicar aqui, ó, que você automaticamente seleciona o ponto desejado, ó, aqui eu selecionei o ponto de número 74 do segundo grupo, ali, ó. E assim sucessivamente para os demais pontos, tá? Se eu quiser a opção aqui de casa de botão também, eu faço o mesmo processo, só selecionar aqui uma das casas de botão, ó, e automaticamente ela já vai aparecer aqui no painel. Aqui eu vou selecionar aqui a casa de botão, ó, aqui eu vou selecionar aqui a casa de botão de número 6, do terceiro grupo, ali, ó. Agora eu vou fazer a casa de botão, já fiz a seleção, como vocês viram ali, agora eu preciso deste acessório que acompanha no blister de acessórios, ó. E do botão, pra eu fazer a casa de botão proporcional, eu encaixo aqui na parte de cima, aí, e fecho até encaixar aqui o meu botão, dessa forma. Venho aqui na máquina, retiro a sapatilha, pressionando pra frente, e vou encaixar essa parte aqui da sapatilha, ó, aqui nessa mesma ranhura aqui, que é essa abertura. E aqui, vai determinar o tamanho da minha casa de botão, que eu já vou mostrar pra vocês os detalhes de encaixe. Vou encaixar aqui esta parte, ó, dessa forma aqui, ó, e vou pressionar pra trás da máquina, até que encaixe. Dessa forma. Puxo aqui essa parte, e vou encaixar na abertura que eu mostrei pra vocês, ó. Que é pra delimitar o tamanho da minha casa de botão, que vai ficar presa aqui nessa parte. Encaixo aqui o tecido, abaixo aqui a sapatilha, e venho costurando. Pronto, a máquina irá iniciar e finalizar a casa de botão automaticamente. Levanto aqui a minha sapatilha, e aqui está a minha casa de botão. Olha que perfeito. Na sequência, eu vou ensinar como abrir a casa de botão. Junto com os acessórios, você irá receber este abridor de casa de botão e desmanchador de costura. Ele vem assim. Desencaixo, deixo dessa forma. Pego aqui a casa de botão, com o auxílio de um alfinete, ó. Eu vou posicionar aqui, pra eu não abrir ele inteiro, né. E encaixo aqui, ó, e venho cá dentro, pra abrir a casa de botão. Pronto, dessa forma que já tenho minha casa de botão pronta. Viu como é fácil? Viu como é fácil? Tchau.